Minha princesa, quanta beleza coube a ti Minha princesa, quanta tristeza coube a mim Na profundeza, o amor cavou, o amor furou fundo no chão No coração do meu sertão, no meu torrão natal Meu berço natural, meu ponto cardeal Meu açúcar, meu sal Nossos destinos, desde meninos dão-se as mãos Nossos destinos, de pequeninos eram irmãos E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos E os caminhos nos trouxeram para este lugar Aqui vamos ficar Amar, viver, lutar Até tudo acabar